E eu quero começar lendo com vocês a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 10, no verso 1º, nós temos um texto bem interessante, ele não vai ser esse texto que eu vou usar para ministrar aqui para vocês, mas eu acho que vale a pena você marcar aí na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, verso 1º, ele diz assim, Ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar e todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Esses são os quatro primeiros versículos, mas dá uma olhada no versículo de número 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco, fala conosco não que queremos ouvir, porque isso é muito pouco, fala conosco que precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças, que todas as distrações, tudo aquilo que tenta preocupar a nossa mente, nós repreendemos agora pelo poder do nome de Jesus. E nós vamos receber e viver tudo aquilo que a Tua Palavra tem para nós. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém! Isso. O apóstolo Paulo está dizendo algo muito interessante. Ele está dizendo que todos estiveram à mesma oportunidade. Todos estiveram debaixo da mesma nuvem, passaram pelo mesmo mar. Paulo abre o texto dizendo que isso não deve ser ignorado. Isso precisa ser visto, avaliado, respeitado, observado. Porque o que Deus está querendo dizer é que a oportunidade está sendo concedida para todos. Por isso todos estão debaixo da mesma nuvem, passam pelo mesmo mar. tem as mesmas experiências, o que indica que todos eles estão debaixo da mesma oportunidade. Porém, apesar de todos terem a mesma oportunidade, ele termina dizendo no verso 5 que Deus não se agradou de todo mundo, ou seja, da maior parte deles. E qual é o grande problema dessa estrutura? É que esse é um texto altamente atualizado. Porque hoje nós estamos no mesmo lugar, participando do mesmo culto, recebendo a mesma palavra. Mas a pergunta é, será que todos nós vamos sair daqui para colocar naquilo que aprendemos em prática? Como é que vai estar nossa família depois de um culto como esse? Jesus não prometeu vida fácil, ele prometeu uma vida vitoriosa. No mundo tereis aflições. O que ele disse é que nós vamos para o embate, vamos para o desafio, mas a igreja é triunfante, porque ele é o dono da igreja. Eu não sei o que você vive hoje, mas você veio a este mundo para ser um vencer? Isso, lutando. É assim que funciona. Ah, pastor, mas está muito difícil. Mas você pensa que está difícil só para você? Você acha que há um complô no inferno contra você, porque você é alguém altamente especial e ninguém sofre, só você. Quem você acha que é na fila do pão? Pare e pense. Então a oportunidade está sendo lançada para todos. Sabe o que eu aprendi? Que depois de um tempo, quem não vence, começa a olhar para os vencedores como se eles fossem predestinados para ganhar. Começa a olhar para os felizes e acha que eles receberam uma oportunidade de Deus única que você não tem. Então qual casamento tem que mudar? O de todo mundo. Quem é que tem que prosperar? Todo mundo. Não estou falando de enriquecer, prosperar. Rico não dá para todo mundo ser. porque senão o sistema quebra. Por que, pastor, que quebra? Claro que quebra. Se todo mundo é rico, tu quer lanchar no McDonald's, onde é que mora a menina que atende? Está nadando com tubarão nas ilhas. Tu furou o pneu, quem é que conserta? Borrageiro mudou para Dubai, mano. Então que loucura é essa? Mas é prosperidade, é ser feliz. É ver Deus na sua casa, é ver Deus na sua família, é ver Deus nos seus filhos, é ver Deus nos seus vizinhos, é ver Deus nos seus negócios, independente do tamanho. Porque a proposta é para todos, mas não é para todos, infelizmente, porque tem uma turma que não pega o negócio. Fica só olhando os outros vencer e começa a ter raiva. Ah, na igreja, todo mundo tem oportunidade, menos eu. No mundo, todo mundo vence, menos eu. Todo mundo casa, menos eu. Todo mundo vai. Sabe, quer chupetinha? Não, se quiser a gente dá uma chupeta, não sei o que é. Então, eu queria motivar hoje você a entender que você precisa tomar uma postura de vencedor. Porque as oportunidades são iguais, está na Bíblia diversas vezes. Vamos pegar a Ruth e Noemi, ou melhor, Ruth e Orfa. As duas mulheres com a mesma sogra. Olha que coisa extraordinária. Noemi falou para as duas meninas, vamos embora, garotinha, vocês vão embora para a casa de vocês, casem de novo, reconstruam a vida. Ela falou para qual das duas? Falou para qual das duas? Ela para as duas irem embora, sim ou não? Quantas foram? E a outra? E aí? Porque tem gente que vai embora e tem gente que fica. Tem gente que vai viver o incrível, o extraordinário, extraordinário, sensacional, vai viver fora da curva, vai prosperar onde ninguém prospera, vai sobreviver onde ninguém sobrevive, porque Deus é com ele. E tem gente que vai morrer onde os outros sobrevivem. Por quê? Porque escolheu morrer. Sofre. Ao invés de cantar um louvor, canta o quê? não dá mais para segurar, explode o coração. Ah, para de ver novela. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Escute só oportunidade. As duas tiveram a mesma oportunidade, sim ou não? Sim ou não? Isso. Vamos dar outra olhadinha nisso? Uma história contada para Salomão. Duas mulheres grávidas, mãe de menino, prostituta. Oportunidade igual para as duas, sim ou não? Mas uma matou o filho e a outra? Não. Oportunidade igual. É isso que eu quero que você saia daqui hoje. Por quê que eu não venço? Porque eu sou o cabeça de magre. Não entrei no propósito, não peguei a visão, não mergulhei, estou com um relacionamento superficial com Deus. Vamos para o Novo Testamento para a gente... Não preciso convencer você de que isso é verdade. Os dois... Quantos ladrões estão na cruz? Quantos? E quem é que está lá entre isso? O Salvador. Para salvar quem? Para salvar quem? Os dois! O que que um falou? Pô, desce daí, poxa. Se puder me tirar também, porque eu estou querendo descer dessa cruz aqui, porque... Salvou os outros e não salva a si mesmo? Desce da cruz e me tira. O outro ladrão falou, rapaz, não fala bestilha não, maluco. Caramba, não tem de nada você. Nós estamos aqui porque nós somos ladrões. Esse cara não roubou ninguém. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino? A oportunidade está para os dois. Mas sabe qual é a grande essência da história? É o seguinte. É que... Vamos lembrar da história dos nossos antepassados. Eu guardo esse exemplo, isso ilumina a nossa mente. Nossos antepassados, vamos voltar aqui, onde conheceu o fogo, todas as vezes que escurecia, ele tinha que se esconder. Por quê? Porque não tinha atividade noturna, ele não enxergava nada, escureceu, esconde. Porque não pode fazer nada, e por quê? Os animais, as feras, podem vir e te devorar. O tempo passou, descobriu o fogo, não a fogueirinha. Era estática, estava lá a fogueirinha, mas já era alguma coisa, dava para fazer alguma coisa de noite. Beneficiado pelo fogo da fogueira. Com o tempo, ele arrumou um caniço, embebedou algo, num combustível e queimou e fez uma tocha. Com aquela tocha, aquela luz, cuja qual hora limitava ele ali, ele podia romper e ir um pouco mais adiante. Depois de um tempo, ele descobriu o combustível. E agora, com o combustível, ele podia ir onde quisesse, enquanto ele tivesse combustível. Me parece que isso determina o estilo de vida das pessoas que nos ouvem. Algumas pessoas são altamente limitadas, vivendo numa escuridão, seu casamento é no escuro, os filhos vivendo no escuro, a vida financeira no escuro, é tudo no escuro, tudo no escuro, tudo no escuro. Não dá para fazer nada. Você olha para a vida da pessoa, você encontra com ela hoje e daqui a 20 anos está no mesmo lugar. Dando voltinho, voltinho. Certo? Você pode até andar em círculo, não tem problema não. Desde que ele seja uma espiral. Entendeu? A diferença de quem anda em círculo é que ele anda assim, a diferença de quem anda em espiral é que ele anda assim. Ele pode até andar em círculo, mas ele está subindo. Você olha para o cara, parece que ele está no mesmo lugar, mas ele não é mais o mesmo. É assim que funciona. Mas tem gente que arrumou uma fogueirinha e vive uma vidinha medíocre. Negocinho assim, com a cabecinha, cabecinha, cabecinha. Cabeça de rolinha. Sabe? Eu lembro de uma história que lucida isso, só para ampliar a mente da gente. Há muitos anos atrás, numa igreja, um irmão era careca. Não devia ter contado isso, pastor. O irmão era careca e o sonho dele era ter cabelo. Então, ele arrumou um dinheiro e comprou uma peruca. E ele ficou tão feliz com a peruca, só que a igreja se reuniu porque o irmão Antônio estava vaidoso. E que aquela vaidade era perigosa para toda a igreja. E que aquilo tinha que ser exterminado. Porque se Deus quisesse que o irmão Antônio tivesse cabelo, o cabelo dele não tinha caído. Então, fizeram uma assembleia para disciplinar o irmão Antônio. Ou ele arrancava a peruca ou perdia a comunhão. No dia da reunião, falou, irmão Antônio, essa peruca do senhor está dando uma grande confusão na nossa congregação. E hoje o senhor decide ou a comunhão com Jesus ou a peruca. Irmão Antônio, então, disse, mas por quê? Porque se Deus quisesse que o senhor tivesse cabelo, o seu cabelo não tinha caído. Irmão Antônio disse, eu não vou perder jamais a minha comunhão com meu Deus. E vocês podem ficar tranquilos que eu vou tirar a minha peruca. Mas eu queria dizer para vocês que eu tiro a minha peruca desde que vocês tirem sua dentadura. Porque se Deus quisesse que vocês tivessem dente, o dente de vocês também não tinha caído. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu queria... Você está rindo? Nosso propósito é ampliar, é fazer você enxergar um pouco mais longe, abrir a sua mente. Porque tem gente que tem uma vidinha ao redor de uma fogueirinha, uma vidinha bem medíocre. Já outros vão um pouquinho mais distante. O meu propósito aqui é motivar você a entender que tem gente que não faz nada. Tem gente que faz o mínimo. Tem gente que faz o que? Pode. Mas tem gente que faz o que quer. Porque aprendeu que tem combustível, tem lâmpada acesa. A guerra bíblica sempre foi luz e trevas, ignorância e conhecimento. Por isso que a Bíblia diz que o príncipe desse século cegou o entendimento. Porque quem não vê, não faz. Quem não vê, não vai. Há toda uma limitação. Mas sabe qual é o problema quando você vê um culto como esse e a gente diz que você vai vencer? vai vencer você, vai vencer, vai vencer. Aí que você olha e diz assim, já escutei isso outras vezes. E me lasquei das outras vezes tudo. Por que que dessa vez você é diferente? Na verdade, todas as vezes que você ouve essa proposta de mudar de vida, de que esse culto é um culto que vira a chave na sua história, o que a sua mente faz de forma muito sábia? Ela pega todas as experiências anteriores que você teve e faz uma comparação. E quando ela descobre que das outras vezes que te prometeram vitória e você não alcançou, você ficou decepcionado, você ficou triste e a sua mente não quer que você viva isso de novo. Então, o que sua mente faz é um moto de defesa para sabotar você simplesmente com o propósito não de te destruir, mas de mostrar a você que entrar nessa proposta novamente é viver a mesma dor de experiências anteriores negativas. Então, eu preciso que você entenda e pergunte por que é que você falhou nas outras vezes? isso que hoje tem de diferente das vezes do demais. Ano a ano, Ana entrava em Siló, quem é que estava lá? Deus, quem é que estava lá? Eli, quem é que estava lá? Eucana, quem é que estava lá? Penina. Estava todo mundo lá como sempre esteve. um belo dia a um culto em Siló e esse culto virou uma chave em Ana, mudou uma história dela para sempre e o que é que mudou naquele dia? A postura de Ana. Esse culto pode ser o culto da sua vida. Você está entendendo? Sua família nunca mais vai ser a mesma, sua saúde nunca mais vai ser a mesma, sua situação financeira, sua comunhão com o Teu nunca mais vai ser a mesma. Por quê? Porque Satanás continua o mesmo, o sistema econômico o mesmo. Está tudo do mesmo jeito, inclusive Deus que não muda e nele não há sombra de variação. Mas você mudou e hoje você vai para casa dizendo minha vida mudou hoje aqui e agora e acabou. Pronto. Mas pastor, como é que eu faço isso que eu já tentei? Então deixa eu te fazer algumas colocações. Por que a sua vida não teve isso? Provavelmente por três motivos. Primeiro, seu treinamento ou as ferramentas que você recebeu não foram adequadas. Quem já apertou um parafuso com a faca aqui e levanta a mão? Você é doido? Você já apertou um parafuso com a faca? E por que você apertou? Porque você não tinha a charra aí com a ferramenta errada. Provavelmente espanou a cabeça do parafuso não apertou direito. Mas era o que você? Então provavelmente você não venceu ou por que? Certo? Seu treinamento ou a ferramenta foi ruim. Segundo motivo pelo qual você provavelmente não trapassou e não venceu. Porque seu comprometimento foi insuficiente. Você recebeu a ferramenta boa, você está num lugar de palavra extraordinária, extraordinária, você está recebendo um ensinamento extraordinário, mas você tem problema com comprometimento. Sai daqui motivado. Vou vencer! Vou vencer! Vou vencer! Aí vai pegar seu carro, vou vencer, cara. Vou vencer. Aí você chega em casa e diz, eu tenho que vencer, cara, tenho que vencer, porque não estou podendo perder mais não. ou você acorda amanhã de manhã e diz, cara, tem que vencer esse troço, tem que vencer isso, porque por volta de meio dia você diz, rapaz, será que eu vou vencer? Basta enfrentar uma dificuldade que já acha que vai perder. Meu irmão, o inferno, já vou mostrar a vocês aqui, nem comecei a pregar ainda não. Mas, olha só, o inferno, ele vai tentar roubar sua mente. Convencer você de que você é um perder, ele só não convence você que você vai perder peso. O satanás é terrível. Isso ele diz, vai ganhar, ganha, ganha, ganha. Você sabe do que eu estou falando. Certo? E o terceiro motivo pelo qual você pode não ter tido êxito é que sua mente te sabota, dizendo que essa vai ser mais uma tentativa frustrada. Você quer mudar seu marido? Pastor, 17 anos, eu estou tentando. Sabe, pastor, Deus não muda, Deus não leva. Não faz nada, estou cansada, estou cansada. Suas experiências, já fali, já fali uma vez, duas vezes, parece que eu sou sórdo coelhinho da Páscoa. Um ovo, dois ovos, três ovos. O que você precisa é transformar esse ambiente, que é um ambiente de fé. Porque aqui tem, aqui tem gente que tem vivido o extraordinário, o sensacional, o incrível. Posso ouvir um amém? Amém. Então, o que está acontecendo? Só você que não vive. É dois discípulos dentro do barco e Jesus andando em cima d'água. Quem está vendo Jesus andar em cima d'água? Quem está andando, quem está vendo Jesus andar em cima d'água? Os doze, quantos andaram em cima d'água? Só o Pedrão. Por que ele andou? Por que é que Pedro andou em cima d'água? Por que? Quem não quis? Falou. Eu estou afim. Pô, caramba. Caramba, que maneiro. Suando em cima d'água. Sabia não, não escuro ainda. Cara, deixa eu andar. Deixa aí, poxa. O que o discípulo deve ter falado? Tiago e João principalmente, porque André era irmão de Pedro. mas Tiago e João que eram só sócios. Deixa ele ir, cara. Ele não quer esse doidão andar em cima d'água aí? Nem sabe se é Jesus. Ele falou, se é o senhor mesmo, se morrer é menos um na sociedade. Pedro saiu e andou sobre as águas? Sim ou não? E os outros? Não, os outros ficaram olhando. Porque quem não sai do barco só fica olhando os outros. Isso aí. Quem não vive o incrível só fica olhando os outros viver. E pior, provavelmente, sabe o que os discípulos ficaram dentro do barco pensando? Vai afundar, quer ver? Vai afundar, vai afundar, vai afundar, quer ver, Pedro? Vai afundar, vai afundar. Gente, que perigoso que ele está fazendo. Afunda, afunda, cara, afunda, poxa. Afunda, afunda. Porque você acha que tem gente torcendo para você ganhar? mas se você para ganhar depender da torcida dos outros, você não vai muito longe, não. Pastoreando, gente, eu comecei a me deparar com isso. Gente que muda de vida, gente que não muda de vida. Aí vem me procurar pastor, vou desviar. Falei, irmão, você já está ruim assim, tu indo para o céu, tu vai lá com chifrudo? Não, pastor, mas eu estou cansado. Então, meu filho, o lugar de descanso é o céu. O satanás. Não, pastor, não quero mais não, vou embora. Acho que Jesus não me ama. Eu vou para o inferno. Sabe o que eu falo? Então vai. Que é isso, pastor, o senhor não pode falar assim, então vem. Decide, infeliz, o que você quer. Se você quer ir para o inferno, para o céu que eu já não sei para onde você quer ir, nem você sabe. Mas uma coisa eu quero te mostrar agora e agora que eu começo a fregar, mas fica tranquilo que eu termino na hora sete, porque aqui abro um sapão aqui se a gente passar da hora. Sai lá e enxeram. O bastosão ali a gente bota. Uma das histórias para mim mais incríveis é a história de Davi. Porque ele é um vencedor, isso é notório, mas o que o diabo faz com Davi é um grande exemplo para todos nós. Porque Davi diz que no campo de batalha dificilmente ele vai ser vencido. ele diz para Saúl, eu estava no campo apacentando as ovelhas do meu pai e veio um leão e eu matei o leão. Eu estava no campo apacentando as ovelhas do meu pai e vem o urso e eu matei o urso. Eu fui ao campo no vale de Elá ou de Socor, encontrei com um gigante e Deus me deu vitória sobre o gigante no campo. Se Davi é alguém que não perde no campo, o diabo não vai atacá-lo mais lá. Porque o diabo vai procurar um ponto fraco, meu e seu. É nessa fragilidade que ele como nosso inimigo vai tentar envergonhar o nosso nome, o nome da nossa igreja, o nome do nosso Deus, o nome da nossa família. Quando nós olhamos para essa história, a Bíblia diz que ninguém pode roubar os bens de um valente, Marcos 3, 27. Entrando na sua casa se primeiro não anular a resistência ou amarrar o valente, então ele rouba a casa. Sabemos que Davi é um valente e mostrou isso claramente até mesmo quando cometeu um erro. mas faltou nele a sensibilidade de entender o momento em que o diabo muda de estratégia. Vai atacar Davi em outra área e você pode ter certeza que nós temos um inimigo e ele não brinca. Com o diabo não tem esse negócio não mexe com ele não mexe comigo. O propósito dele é roubar, matar e destruir. Nós somos imagem e semelhança de Deus e ele nos odeia. Então não dá para brincar, meu irmão. É de joelho no chão, boca no pó, palavra de Deus no coração, é de jejum, é de oração, é boas companhias, certo? Porque senão nós não vamos vencer essa esfera ou nessa esfera. Quando nós olhamos para a vida deste homem, segundo o livro do Samuel, capítulo 11, verso 1, diz assim, e aconteceu tendo decorrido um certo ano ou um ano no tempo em que os reis saem à guerra. Enviou Davi a Joab com ele e seus servos e todo Israel e eles destruíram os filhos de Amon, cercaram Rabá, porém, Davi ficou em Jerusalém. O texto diz que era o momento dos reis irem à guerra. Era o momento de guerrinhar, era o momento de batalha. e Davi, ao invés de ir para o campo de batalha, ele envia a Joab todos os seus soldados para lutarem contra os Amonitas. O texto é bem claro em dizer que Israel vai lá com Joab, com os soldados e eles estão vencendo os Amonitas. O lugar onde Davi deveria estar era no campo de batalha e o campo de batalha para ele era o local onde ele sempre venceu. mas o texto diz ele não foi para o campo de batalha, ele ficou em Jerusalém. Nesse momento a configuração muda, a batalha vai mudar, o campo de batalha é outro, não vem mais na direção de Davi um homem com espada, com lança, com escudo, com couraça, com flechas. o diabo estudou é verdade e agora ele vem para destruir ele. Onde? Num campo provavelmente que Davi não espera. Ao invés de um soldado, de um homem, é uma mulher. Ao invés de armadura, é a nudez. Ao invés da violência, é a doçura. ao invés do horror, é a beleza. Porque para Satanás os fins justificam os meios. Ele tem estudado muita gente e tem usado a rede social para destruir uns, a ganância para destruir outros, a sexualidade para destruir outros, a mentira para destruir outros. Ele descobre o seu ponto fraco, o meu ponto fraco e ali ele vai. Davi, então, neste momento que ele está em casa, ele levanta e ele recebe um visitante. Ele recebe uma visita que ele não consegue enxergar, que não se apresenta para ele, que não dá a ele o seu nome e que só vamos descobrir que essa visita chegou quando Natan começa a contar a história para Davi e elucidar a situação. Davi se deita com Batseba, ela é engravida, ele conspira, manda matar Urias, Urias morre, ele se casa com Batseba, nasce o filho e no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, verso 1, o texto diz assim, e o senhor enviou Natan a Davi depois que tudo isso aconteceu e apresentando-se ele a Davi disse-lhe, presta atenção na história que Natan contou para Davi, havia numa cidade, que cidade é essa? Jerusalém, dois homens, que homens são esses? Davi e Urias, um era rico, o outro pobre, o rico Davi, o pobre Urias, o rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, o que são isso? As mulheres que ele herdou de Saul e todas as esposas que Davi tinha, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que compraram e criaram e ele tinha crescido com ele, ela tinha crescido com ele, com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia no seu regraço e a tinha como filha, essa é Batseba, que pertencia e que era esposa a Urias, de Urias, porém o verso 4 diz o seguinte, e vindo um viajante ao homem rico, chegou o cara, se a cidade de Jerusalém e os dois homens, Davi e Urias, Davi o rico, Urias o pobre, as muitas ovelhas e vaca, as mulheres de Davi, a ovelhinha Batseba, chega um rico onde? Na casa, ou seja, chega um viajante onde? Na casa do rico, ele chegou, você quer saber quem é esse viajante? É fácil, é só abrir o livro de Jó e você vai escutar Deus conversando com o viajante, de onde você vem Satanás? de rodear a terra, de passear por ela, eu sou um viajante buscando casa, lugares, famílias, negócios, corações cujo qual eu posso entrar como eu propor de destruir. Esse texto diz que Batseba é entregue a Davi? Não. Segundo a história de Natan, diz assim o verso 4, vindo um viajante ao homem rico, deixou ele de tomar uma de suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que vier a ele e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para aquele homem que vier a ele. preste atenção. Segundo a Bíblia, a cordeira é preparada para o viajante, é o viajante que vai se fartar da cordeira, é ele que vai se beneficiar da cordeira. se a cordeira é Batseba. Quando nós olhamos Davi se deitar com ela, não é ele que está se deitando simplesmente, é o viajante entrando na casa deste homem, persuadindo sua mente e fazendo com que ele cometa essa insanidade, essa loucura. E você sabe o que é pior? Assim que o viajante vai embora, quem fica com a conta para pagar é Davi. Cadê o viajante? Quando Natan chega, ele já foi embora. O que ele deixou foi o estrago. O que a Bíblia está dizendo é que nós estamos numa guerra e que nós precisamos ficar esperto porque o diabo vai estudar você e a mim. todo dia cai um valente envergonhando famílias, envergonhando a nossa política, envergonhando o nosso sistema de saúde, o nosso sistema de educação, envergonhando os pastores, envergonhando os crentes. E o que eles fizeram? Receberam a visita do viajante, viajante entrou, foi embora. E agora? agora eu vou colher o resíduo que o viajante deixou. Porque foi isso que Natan disse. Davi não percebeu, disse, quem é esse homem? Isso é um absurdo! Natan falou, ô majestade, esse homem é esto. Entendeu? você tinha sua mulher lá? Viu baticeba pelada? Tudo bem. Viu, tá bom, a dona estava lá. Mexeu com seus hormônios, só tinha mulher aí para caramba. As mulher tudo do Saúl, a filha do Saúl, a Mikau, a japonesinha, já falei isso aqui. O nome de Mikau não vai ser de Fortaleza, é ou não é verdade? Do Ceará? Mikau, oriental, a minha pergunta é, olha só, quando nós olhamos para tudo isso, o que nós vemos é o inimigo buscando nos envergonhar, envergonhar os meus filhos, envergonhar o meu e o seu casamento, envergonhar a nossa caminhada de fé, dizendo que você é crente, mas que você não tem nada, que você passa necessidade, que você é um miserável, que você é isso, que você é aquilo, e o que nós estamos fazendo? Com esse infeliz, desse viajante, que de vez em quando, às vezes eu estou conversando com minha mulher, com a conversa assim do nada, de repente, uma discussão, eu falo, mas eu não estava discutindo, quando é que isso virou? Médio, o viajante está aí, na casa da gente aí, sentado aí no sofá aí, feliz, miserável, pode ir embora, 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 aí vai embora, aí eu falo, meu amor, perdoe, não vi ele não, Às vezes eu estou lá No hotel sozinho Noite Olhando aqui no celular Aí o viajante vem O que você não olha os negócios aí maneiros? É um negócio maneiro aí É um negócio maneiro, né? Peraí Viajante, já viajando comigo Às vezes você vem para a igreja Igreja Você assenta, quer prestar atenção no culto Quando você olha, quem é que está do seu lado? Viajante Usando um freelancer É gente que nem é full time não É só freelancer Usa de vez em quando assim Estilo motoboy Só para fazer uma entrega Você está rindo, mas é sério Nós estamos em uma batalha Que não dá para brincar Tu tem que sair daqui hoje Pastor Lá em casa Tinha os quatro viajantes Chegou um aquadrinho Lá em casa Você está rindo, mas é sério Eu preciso que você saia daqui acreditando nisso E mais do que acreditando nisso Você vai sair daqui hoje Para ver sua vida mudar Para sempre Você está entendendo? Porque esse viajante não vai envergonhar seu casamento Ele não vai envergonhar seu negócio Não vai envergonhar sua... Chega em casa hoje Hoje Dever de casa Bota o joelho no chão Pode chegar lá e falar Senhor Viajante lá do Davi O do Jó O do Sansão O do Caim E agora ele está aqui Pistubando eu aqui Querem separar eu Separar o marido Pegar esse menino meu E que já Sem o viajante Esse menino já são doido Ele não precisava de nada Só a mistura entre eu e a mulher Já deu ruim Você está rindo Mas é sério Gente Jesus está voltando Para buscar uma igreja Perdedora? Ah Perdedora não, né? Porque Como é que é O céu As ruas do céu Como é que é? Não é assim Barro não? Não Por quê? Não é para pensar nisso Deus cria tudo De forma mordeira Está na hora De a gente fazer Coisa assertiva Mudar a nossa história Sabe? Ir para casa Para ministrar a bênção Na sua casa Botar os visitantes Tudo para fora Nem a sogra Nem essas coisas assim não Eu estou falando De mundo espiritual Entendeu? É olhar e dizer Senhor O senhor disse Que eu vou ser vencedor O senhor não Mente Não muda E o senhor é poderoso Engravidou a Maria Sem Homem Maria ficou confusão Você vai engravidar Maria Eu sou anjo Deixa eu explicar uma coisa Para o senhor aqui O senhor mora no céu O senhor não sabe Como é que é isso Espera aí O senhor não sabe Filho não é assim não Falou que vai nascer E nasce Entendeu? Filho tem que ter sim Relacionamento E o Zé e eu O anjo falou Sabe de nada Maria Sabe de nada De onde eu venho É a morada do todo Poderoso Ele faz o que quer Do jeito que quer Porque para ele Não há nada Impossível Não interessa onde Seu filho está agora Não interessa onde Seu vizinho está falando Que o seu filho Que ele vai morrer Que vai acontecer isso Que vai aparecer ali Que você vai acabar Que você vai falir Que você vai fazer isso Não interessa O que o Zé está falando Para de se preocupar Com a crítica dos outros Entendeu? Você não precisa Da aprovação da pessoa Porque você vai se abater Com a crítica dela Acredite no que Deus Está falando a seu respeito Se ele falou Que você vai vencer Quem é que pode Fazer você perder? Só você mesmo Aí você pode falar Também não quero ganhar Por quê? Porque eu não estou afim Esse negócio de ganhar É um negócio chato Que nem todo mundo ganha E eu fico muito traumatizado Quando eu ganho Os outros perdem Assim me dá uma dor No coração Quero perder também Você é doido? Sai daqui para vencer Você faz parte De uma igreja Que já tem o nome Vitória Que é para animar você Fala, vou ganhar Vou ganhar E quando você fala assim Não vou Você fala, eu vou Às vezes eu falo comigo mesmo Cláudio, Cláudio Você não sabe de nada Você não leu a Bíblia O que vale É o que está escrito Na Bíblia Ah, meus filhos São flecha Na mão do valente Você é valente? Eu falei, valente Eu sou Covarde não sou não Então vamos embora Para frente Eu quero declarar hoje Que você é casado Para sempre Sabe o que é ser Sempre, sempre Você vai com essa mulher Com esse marido Até o fim Ou na alça Ou No caixão Ou você vai até o fim Eu quero ir Na alça Lógico Porque eu sou mais forte Que minha mulher É Ela não aguenta perder Eu não É Eu quero ir Senhor Perdi Essa moquinha Grande perda Que eu tive Senhor O senhor tomou Para si É Receba ela E envia outra É porque tem gente Que não pode perder Nada Que fica com trauma Quem aqui Quando estudou Chamaram você De cabelo de fogo Quatro oio Dumbo Porque tinha orelha Grande Baleia Porque era fofinho Você ficou louco? Hum Uma menina Não queria namorar você O que você fazia? Não quer me namorar? Não namora Outra vai querer? Se não quiser Eu arrumo uma cabrita Mas deixar de ser homem Quando eu não vou Gente Tá tudo Muito 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 Os meninos Traumatizados Esquisitos Bully 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 Na minha época Era de fazer Café Uma geração Forte sim Ou não? E é isso Que eu quero Gente Nós somos Remanescente Você lembra De algum amigo Seu de infância Com síndrome Do pânico? Norexia Lembra não Não é? Estressado Ah Do máximo Que você via Era nervoso Afro Tá nervosinho Tira as calças Pela cabeça Era assim que nós falávamos É ou não é verdade? Olha que beleza Apanhava Apanhava Quem apanhou? Aí apanhava 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 Duro Vida dura Saia contigo Você vai sair comigo E tu não vai comer nada Nós vamos na casa Da irmã Cotinha Você não come Chegava lá A irmã Cotinha Preparou um bolão A mãe já olhava Fiz um bolo aí Quer comer? Quer não Come Sua mãe Deixa Sabe como é que a mãe falava? Come Não gosta de bolo não Você está rindo Mas é sério Sabe o que isso fez? Você Sobrevivente Tinha quase nada Sabe? Aquela cama apertada Onde você dormia Com três irmãos Que sonhavam O mesmo sonho Ia para a escola O nego te batia É ou não é? Baixava suas calças Mas eu gosto Eu gosto disso Gente Eu gosto disso Por quê? Porque nós somos Uma geração forte Forte Rundo de morrer Certo? Eu queria que você saísse daqui hoje Dizendo assim Pastor Eu quero sair como Ana Minha vida muda aqui hoje Eu já falei um montão de vezes Já escutei muitas palavras Já participei de muitos cultos Mas esse culto eu vou transformar No culto da minha vida No culto da minha família Vá para casa hoje Bota a mão dentro de casa E de viajante miserável Sai fora Em nome de Jesus E ele vai Mas o bicho volta Não tem vergonha na cara não É igual um homem Atrás de mulher Para pedir para fazer amor Da esposa O marido fala Amor Amanhã O que é que acontece amanhã? Vamos? Não é hoje não Amanhã Aí o que é que ele faz amanhã? Amanhã? Não amanhã Amanhã Hoje Ele não tem vergonha na cara Não tem princípio Não tem nada Não tem nada Não tem nada É humilhado todos os dias Da vida dele Mas ele está lá Esse é o viajante Vai tentar entrar no seu smartphone Na sua rede social Vai tentar contaminar O coração da sua esposa Do seu marido Do seu filho Do seu amigo na igreja Do seu irmão O viajante tem que detectar Onde é que está o viajante O viajante está aí Expulsar ele da nossa vida Porque ele vai embora E você fica com o divórcio Ele vai embora E você fica com o adultério Ele vai embora E você fica com a homossexualidade Ele vai embora E você fica com a dívida Ele entra Destrói E vai embora E nós é que pagamos Então em nome de Jesus Ele sai hoje Da nossa vida Amém? Ele vai tentar voltar Sim ou não? E nós vamos mandar ele embora? Sim De novo E ele vai tentar voltar E tentar voltar E às vezes ele vem duas, três vezes Durante o dia Lá em casa já aconteceu isso De manhã cedo ele já chegou Foi tomar café com nós Na mesa do café Já comecei uma treta com a mulher O Mário é o viajante, hein? Vamos botar ele embora? Vamos embora, Cláudio É o viajante ou você, Cláudio? Aí eu penso Aí ele nela Aí ele nela Aí ele nela Aí você manda ele embora Depois do almoço Tá lá ele de novo Mas preste atenção Ele é só Um Viajante O máximo que ele vai ser É um hóspede Pode passar uma noite Mas vai embora Porque tem alguém Que não é hóspede Ele é residente Ele mora lá na nossa casa Ele mora no nosso coração Amém? Fique de pé Feche seus olhos Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu Mas se tiver algo de valor Segura que eu também não sei quem tá aí Olha na verdade Glória a Deus Me ajude aqui Santo Varão Isso Glória a Deus Isso Feche seus olhos Feche seus olhos Talvez Talvez em outras ocasiões Você tentou retornar para os caminhos do Senhor Tentou assumir um comprometimento Mas As adversidades Os problemas As visitas Regulares do viajante Acabaram Esmorecendo A sua fé Interrompendo a sua caminhada Essa é uma igreja séria Os visitantes Que aqui estão São altamente Respeitados Mas tem alguém aqui Que quer Residir em você O culto tá acabando Pastor Dilton Não pode ir com você Eu não posso ir com você Mas o Espírito Santo Do Senhor Ele pode Provavelmente sua mente Deve estar fazendo Algumas alegações De tentativas anteriores Cujas quais Você não obteve sucesso Mas essa não é mais uma tentativa Essa é a noite Da sua história mudar para sempre Então eu quero Com todo respeito Se você hoje Quer voltar para Jesus Se você hoje Quer recebê-lo Pela primeira vez Todos os argumentos Do viajante Caem por terra E você é livre Se nessa noite Você quer receber Jesus Voltar para os seus caminhos Levante a sua mão E eu quero orar por você Se você deseja Fazer isso Posso chamar aqui A frente Eu quero que você Saia do seu lugar E fique aqui Nesse primeiro Segundo degrau Aqui E quem chegar depois Fique embaixo Eu quero tocar em você Saia do seu lugar Agora E vem aqui Em nome de Jesus Você que vai tomar essa decisão Sai e vem pra cá Fica com ver Eu vi as pessoas levantando a mão Sai do seu lugar E vem pra cá Tchau Música Legenda Adriana Zanotto